Essa vida te dói A-A-A-A-A Que você é A-A-A-A A-A-A-A Opa, 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 Opa O-O 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 Pega um, pega geral, então pega, pega você Vai indo no sangue pousando o fóreo até morrer Chega a dizer que eu não entendi a rapazinha sem ter que ir Foi que eu não vou te montar, eu até morrer Mas é que eu moro na estrada pra você Que vou para o mundo que eu amo você É que eu moro na estrada pra você Nosso amor é lindo, eu só quero você Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, volte pra mim Mas é que eu moro na estrada pra você Que vou para o mundo que eu amo você Eu moro na estrada pra você Nosso amor é lindo, eu só quero você Eu só quero você Eu sou feliz Acabando que eu amei de volta onde eu nasci É que eu moro na estrada pra você Eu sou feliz Eu sou feliz, 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 feliz Onde eu nasci E poder de outro lugar E ter a consciência que o homem tem seu lugar De outro lugar E ter a consciência que o homem tem seu lugar Eu sou... Eu sou feliz, 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 feliz